Começando a viralizar tudo, era algo novo, e a gente tem muito medo das coisas novas que chegam na nossa vida, então a gente não entende, não sabe, então a aldeia, viralizar, tava trazendo muita coisa nova pra cena, e trouxe, né, muita coisa nova, então, tipo, todo mundo ficava meio, tão fazendo merda, e tipo, tá ligado, novidade, novidade, e foi indo, aí eu saí da organização, daquela lá que te falaram lá, que eu tava me sentindo muito mal, eu tava, em real, me sentindo, tipo, muito pressionada, e aí foi tendo mais batalhas do Krauk e do Guinho, que continuou falando meu nome, até chegar na Batalha de Trium, e a Batalha de Trium, o que que aconteceu? No dia da Batalha de Trium, ou uma noite antes, não lembro, o Krauk, ele me ligou, e ele falou, mano, as pessoas tão usando muito o seu nome, pra não é de mim, então, tipo, mano, eu tô perdendo batalha, e tipo, você, tá acontecendo isso, e pra mim nunca foi mérito dar a bota no Krauk, tá ligado? Tipo, tipo, porra, mano, é como se fosse mais um cara, sei lá. Porra, tipo, caralho, mano, é sério isso? E eu falei, tá bom, mano, o que que você quer? Ele falou, mano, se alguém perguntar se eu dei ideia em você, você fala que não. Eu falei, tá, mas como que vai acontecer isso? Ele, não, você entra, você fica lá no palco perto de mim, e suave. A gente não sabia quem ia ganhar, quem ia participar, não foi, tipo, nada pessoal, tipo, pensando, ah, alguém vai falar isso, ou alguém, ou, tipo, noguinho, não foi pensando, tipo, tá ligado? Entendi. Foi, tipo, ele sabia, ele falou, mano, alguém vai falar. Quando alguém falar, vamos dar pra ontem aí. É, ele sempre teve essa visão que eu tô te falando, tá ligado? De jogar o jogo, saber jogar, se aparecer a imagem dele ali, entendi. E aí, eu lembro que no dia, mano, que ele me falou isso, eu fiquei, tipo, caralho, eu posso fazer isso, eu posso participar, eu posso estar lá em cima, eu posso rimar, tá ligado? Eu, tipo, eu fiquei, tipo, e eu posso acabar com essa merda toda que tão falando aí, que tava me lascando. Entendi. E aí, foi a bendita batalha. Do trio do César. Do trio do César. Do Du e a Hebson. E aí, eu lembro que no dia, eu fui, fiquei lá, e aí ele falou, ó, fala nem fudendo. E aí, eu falei, nem fudendo, tá ligado? Então, tipo, assim, de toda a caminhada toda, de tudo, de tudo que eu falei, de tudo que eu vou falar, eu acho que minha postura errada foi na batalha de trio. Hoje, com a maturidade que eu tenho, tá ligado? Porque na batalha de trio, foi um bagulho que eu combinei, eu não rimava, tá ligado? Eu queria me sentir pertencente, mas não é assim as coisas, tá ligado? Não é assim que as coisas funcionam. Entendi. Então, tipo, assim, não foi só o fato de eu ter feito isso. Foi a rima. Hoje em dia, eu vendo, assim, a rima, não só hoje em dia, tá ligado? Porque depois, eu fui falar com o César, entende? Porque, tipo, assim, esse bagulho de, tipo, nem fudendo não é legal, tá ligado? Como assim, nem fudendo? Você pega uma pessoa. Tudo bem que, mano, graças a Deus, eu não prejudiquei o time dele. Pelo contrário, tá ligado? Eles ganharam, não que ele ganhou por minha causa, ele ganhou por mérito dele. Por ele ter conseguido pensar em um bagulho em um curto período de tempo. Vocês decoraram e pegou uma batalha. E um bagulho que não difamou a minha imagem. Um bagulho que ele não me atacou, tá ligado? Ele não me atacou, parça. Eu falei que eu não pegaria o cara nem fudendo. Eu enfiei a minha humildade no meio do meu cu, tá ligado? Porque, tipo, assim, não foi legal eu ter falado isso. E ele respondeu sem me atacar, parça. Só uma pergunta. Tá ligado? E aí? Quem te perguntou? Otária. Toma essa. Então, tipo, assim, de tudo, essa rima é a única que não me afeta, tá ligado? Quem chega e me fala, perguntou, sabe? Tipo, nossa. Que jato, tá ligado? Mas, tipo... E é interessante você falar isso porque quando, sei lá, o Kroko te trouxe isso, parece uma ideia magnífica, né? Não, vamos fazer isso. Mas tá muito louco, né? Não é? Não parece? De verdade? Tô sentindo! Tô sentindo que vai dar bom. E ódio! Tô sentindo. Mas parece, mas depois passa sempre falando, mano, por que que eu fiz isso? Eu acredito que, tipo... E o Cedra foi um gentleman saindo da escola. Foi, ele não me atacou, parça. Ele não pegou e falou, mano, você é mó feia, zoada. Nada a ver. Por que que eu ia querer ficar com você? Sua zoada, imunda, tá ligado? É preto, tá ligado? Ele, tipo, só o que a gente perguntou. E depois dessa batalha, viralizou muito. Eu, tipo, refleti assim, na hora, não precisei de seis anos se passarem pra eu tomar consciência. Tipo, eu vou falar com ele, inclusive. Eu mandei. Não consegui falar pessoalmente porque não teve... Ele não tava aqui. Mas eu mandei uma mensagem, eu falei, César, me perdoa. Eu sei que, tipo, assim, você conseguiu sair, tipo, excelente. Mas eu poderia ter prejudicado uma pessoa, sendo que eu nem tava na batalha, tá ligado? E aí eu pedi desculpa pra ele. Mano, suave, tá de boa, eu entendo. Tá ligado? Tanto que, tipo, assim, eu não tenho nada, nada, nada. Um pingo contra ele. Eu admiro muito o César, tá ligado? Tipo, a ideologia dele, tudo. Eu gosto muito dele. Porque quem vê de fora, assim, como eu, que não compaiva a batalha, isso tudo, foi a única vez que eu vi você merecendo uma resposta. Sim. Entendeu? Foi assim, pô, ela tava ali, ela quis estar ali. Eu quis. E aí ela poderia ser respondida e ela tomou. Tomei. Tudo bem. Tipo, é isso. Ela botou a cara na tapa e não pode reclamar disso. E eu bato no peito, parceiro. Eu acho que foi puta escrota, tá ligado? Eu olho e falo, mano, porque, tipo assim, se eu tivesse só falando, assim, que ele não me deu ideia, seria escroto, mas tudo bem. Mas, tipo, a rima do nem fudendo, tipo, não, quem que eu sou pra falar que eu não pegaria alguém nem fudendo, tipo, na frente da pessoa, com um monte de gente vendo, tá ligado? E eu não precisei de seis anos pra ter essa consciência. Tipo, eu tomei a consciência lá e falei, tá, fiz merda. E aí depois a gente ficou super de boa, tanto que ele fez vários vídeos meloprando depois. Tem um vídeo que a Putólogos postou, tipo, a Putólogos era uma página muito antiga, que postava, assim, uns conteúdos. Que aí tá ele, eu não sei quem tá, mas tá ele, o Dudu e mais um pessoal. E aí ele tá com uma arma, aí ele fala, e aí, Maresia? Quem te perguntou? Aí ele bate, aí depois é eles dançando, assim, ó. Tá ligado? Tipo, foi muito suave. Foi suave, entendi. Foi muito suave. Fala de boinha, também. Aí foi de que eu tô tranquilo. Isso aí, como eu falei, saiu super bem. A pergunta, quem te perguntou? Sim, tipo, também em relação ao público, ninguém, tipo, me difamou por causa disso. O povo só pesa até hoje, no que a gente perguntou. Foi, Maresia, quem mandou você subir lá, hein? Até hoje hoje. Mas não é algo que eu olho e falo, ai, eu sou uma merda. Eu olho e câncer e falo, ô, merda. Já deu essa bosta, mano? Ô, que bunda. Sabe quem me perguntou? O Kral, que merda. Ele que falou. Você pegaria o César? Eu respondi. E olha no que deu.